Olá meninas, tudo bem? Quero me desculpar pela demora de estar gravando outro vídeo, mas meu computador estava impossível. E aí eu precisei pedir para ele formatar, levar para formatar. E aí meu irmão formatou para mim e deixou ele perfeito. E só agora eu estou podendo estar atualizando o blog, estar gravando outro vídeo. Mas eu vou compensar vocês, tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Bom, a maquiagem de hoje tem um olho bem chamativo, bastante azul. E um pouquinho de verde turquesa, mas tenho certeza que vocês vão amar. Bom, eu já passei meu prime. Qualquer lápis preto que você tiver aí, você vai... Vai pintar aqui, ó. Agora com outro pincelzinho. Você vai dar uma esfumadinha aqui. E vai acertar. O prime, quando eu uso a lápis assim, aqueles prime em creme, que é igual o que eu estou usando aqui. Ele atrapalha um pouco. Por quê? Como ele é em creme, ele tem uma certa oleosidade. E aí... Fica um pouco apagado o seu lápis de olho. Mas aqui, nessa maquiagem... O lápis de olho é só para fazer uma base. Então não tem muito... Não tem muito problema, não. Com um pincelzinho de esfumar, eu vou dar mais uma aprofundada nesse côncavo. Com marrom claro, sem glitter, ou seja, mate. E aí, ó... Aqui, ó... Aí, no caso, é bem nesse... Bem nesse côncavo aqui. É bem em cima mesmo do ossinho. E até o final. Ok? Aproveita e passa um pouquinho aqui. Só a sujeirinha do pincel, sem adicionar mais sombra. Com o azul. Pode ser com glitter. Eu vou usar essa tonalidade. Eu vou vir por cima... Desse... Preto. E aqui, ó... Eu vou trazer só com a pontinha do pincel. Eu vou trazer até aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, tá muito na moda esse côncavo inteiro marcado. Então, eu tenho certeza que já já chega aqui. Então, vocês estão tendo aí de primeira mão. Mesma coisa do outro lado. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Com o pincel chanfrado, bem firmino... Eu vou vir no preto, sem glitter. E vou aprofundar aqui, ó... Mais um pouquinho... Esse... Côncavo... Com aquele pincelzinho sujo de marrom, eu vou mais uma vez esfumar aqui, ó... Todo... Toda essa pálpebra. Dando uma leve puxadinha no canto. E agora... Eu vou vir com o verde... Com glitter... Eu vou usar essa tonalidade aqui. Vou aplicar aqui, ó... Dando leve batidinhas. E aí... Um... com aquele pincelzinho de esfumar você você sela tudo isso com o pincel chanfrado eu vou num preto e vou aqui, como se eu estivesse pintando os cílios com o azul no mesmo local misturando misturando esse preto e esse azul e com aquele verde aqui ó, toda nessa área aqui ó agora com o lápis preto eu vou delinear a linha d'água vou deixar aqui assim ó, bem pretinho em cima e embaixo curvex sempre né meninas e muito rímel essa maquiagem pede muito rímel eu já caprichei no meu rímel agora eu vou fazer contorno na bochecha com um blush em creme caramelo e caramelo aqui assim assim Eu vou usar esse duolzinho Que ele é blush E iluminador Eu vou usar o blush Em toda a maçã do rosto Aqui Juntando com esse Com esse contorno Um pincelzinho menor Eu vou vir no iluminador E vou iluminar aqui Um pouquinho aqui Bom, como os olhos estão bem chamativos Eu vou usar Um batom bem nude Espero que vocês tenham gostado da maquiagem Sua maquiagem é pra noite Pra quem for mais ousada Pode colocar um batom rosa choque Vai ficar ótimo Eu prefiro assim Não exagerar em tudo Mas se você quiser usar Se você for aquela mulher corajosa Pode colocar um rosa choque Vai ficar muito bonito também Espero que vocês tenham gostado Um beijão Desculpa pela demora Até a próxima Que Deus te abençoe Tchau 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 Tchau